Inscreva-se no nosso canal! Não, que Teemo! Sai fora! Teemo não dá pra jogar no mid. E qualquer coisa vai conseguir deixar o Teemo debaixo da toa o jogo inteiro com muita facilidade. Teemo não consegue limpar o wave. O único jeito do Teemo limpar o wave é usando ult. E aí você perde toda a essência que é legal do campeão. Que é você colocar trapzinhas pelo mapa. Só que você não pode colocar as trapzinhas pelo mapa porque você tem que colocar elas na lane pra limpar o wave. É muito triste jogar de Teemo o mid. Mas não, eu vou jogar de Lux, vai. Estão impedindo muita Lux. Contra a Lux? Sim. Um, dois, três! Teemo top é diferente de Teemo mid. Entendam que quando eu falo mid, por definição um bom campeão do mid consegue controlar wave. Controle de wave não é o que define um bom campeão no top. Então, pensa, pode jogar de Teemo top. Vai counterar algumas matchups. Não vai ser a melhor coisa do mundo, mas dá pra jogar de Teemo top. Teemo mid você não vai counterar nada e você vai tomar pau de todo mundo. Além de que você vai ferrar o seu time porque você vai estar sempre debaixo da torre sem nenhuma contrapartida. Porque, por exemplo, se eu pego o Caçadinho, um exemplo X, mas eu acho que é um bom exemplo. Se eu pego o Caçadinho e eu sou puxado, eu tenho... o meu time tem uma contrapartida de que ele sabe que vai ter um backup e caso eu fique forte, caso eu pegue uma kill, vai criar um snowball absurdo. Eu vou ser puxado? Vou. Mas eu vou conseguir criar uma situação de gank porque eu dei slow no E, vou conseguir talvez dar um TP e pegar umas kills. E se eu pegar level 16, eu sou um dos champions mais fortes do jogo. Mas, Teemo não. O Teemo vai ficar debaixo da torre e não vai fazer nada de bom. Essa é a diferença de, tipo, um champion que é puxado, mas é útil e de um champion que é puxado e não é útil. E ferra o time dele junto. Hum, tô atirador. O que eu posso jogar? O Brim Hakan, que eu não gosto de jogar contra. Caitlyn ou Jinx? Putz, Jinx contra Katarina não é legal. Nenhum undercarry, na verdade, é legal contra Katarina, né? Que difícil. Ai, meu Deus. Ah, não sou eu que pego. Que susto. É verdade, dá pra jogar de Cassio. É um de Cassio. Bem lembrado, quem falou Cassio aí... Well played. Posso falar? Eu vou de Exaust. Eu vou de Exaust só pra encher o saco da Katarina. Nossa Senhora, uma Kass... Katarina de... 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 Troço, que nem lembro o nome. Grrrr. Vende press the attack. É muito corajosa ela, cara. Essa vende merece um prêmio só pela coragem que ela tem. Tem chance do menino que mora aqui em cima, meu vizinho de andar, jogar LOL. Eu ontem, eu tava acordado vendo vídeo de piano, 5 da manhã. A mãe dele chegou xingando ele, falando... Vai dormir, menino, idiota. Ela falou tanto palavrão. Não vou pronunciar porque eu não falo palavrão. Mas a mãe do menino falou tanto palavrão que mandou ele dormir e desligar o computador. E ele pedindo desculpa e tal. Mas eu já ouvi ele dando rage também. Eu não sei que jogo que é. Mas eu já ouvi ele dando rage. Pode ser que seja LOL. A chance é bem alta. Algum champion que eu considero que recebeu um nerf absurdo? Não. O Kong. O Kong recebeu um nerf muito absurdo. O Kong foi super nerfado. Mas eu entendo a lógica da Riot. O Kong é um champion que quando é muito forte não é saudável pro jogo. É que o Kong tomou nerf no Q, no E, acho que na ult, no mesmo patch. Foi uma coisa bizarra assim. Eu espero que nerf em Aftershock. Eu queria... tipo, se nerfasse em World Game do Aftershock ia ser incrível, cara. Porque você tem champions mid tipo Lissandra e Galho, que não é pra serem tanks. Se você escolhe fazer Galho full AP, não é pra você poder tankar, sabe? E Lissandra também. É injusto você escolher fazer full dano e tankar. Aftershock é uma spell que é... É errado funcionar da maneira que funciona. 60 de Armor MR level 1, cara. É desleal. 70. 여기다. 50 de Organizations. Precisar. 40 0 Games. 40. 41. 42. Que beijinho doce que ele tem, depois que beijinho nunca mais É a música da favorita, da Flora e da Donatella Eu não posso usar E, por mais que eu fosse dar dano nela se eu usasse o E, não vale a pena Porque, uh, morreu bem Porque, sem mana, ela não ia morrer É a fraqueza dessa build, não tem mana Ai, se erro o Ezinho, fica sem mana Eu não vim de TP, tem que se eu acertar mais 3 skills, acaba um pouco o problema da mana Quem que é a irmã da sua pele? Catarina, né? Vou dar um Ezinho em você? Obrigado Ah, porque o terceiro hit vai tirar minha vida, por isso que ela pega pro SD attack Legal, acho que tem coisas bem melhores, mas legal Será que ela tá vindo nos matar? Ela tá level 5 Mas ela tá vindo nos matar, olha onde a Morgana tá já Do nada, do nada, ela quer arrancar nosso braço Bom, esse taquei o negocinho de mana, vamos ver se a mana é melhor agora Pescou ela no meio da wave, mas ela tava meio troll ali também, né? Será que ele tem range daqui, ali? Minha, nossa Não, não deixa, não deixa, não deixa Mata ela, mata ela Uh, vou comprar uma pink, porque eu sou um AD Carry consciente Ih, o Kha'zix tá aí, cuidado Nossa Que isso, minha, nossa Eu me livre Pera, não deu recall Cê sabe que cê não vai conseguir, né? Aí, não Hum, dá pra ir, ele tem boot ainda Hum Uh, matou É, ninguém assiste Ignorem isso que eu vou acontecer, tá? Pende que cês não viram nada Ei Não dá recall não Não deixa Mas que coisa, tá, FK? Eu consigo fazer 2v1 se eu jogar muito bonitinho As pessoas, sei lá, morrem Não contava com a minha astuce Será que o Yasu consegue ficar com a Katarina? Nossa, não consegue nem a pau, tá muito forte Que isso, que medo Nossa, olha o dano que ela tomou Isso é um miasma Nossa, que injusto Não Eu peguei exaustos pra esse momento Pra você sofrer Não se pega, Katarina Que é ruim O pai quer não ter morrido ali foi muito injusto Coitada, ela jogou O que ela podia ter feito, ela fez Katarina vem de baixo Hehehe Que? Interessante Lendas nunca morrem Yasu é tudo Eu não vou falar nada Mas ele tá no lugar completamente errado Não é pra ele tá aqui onde ele tá Mano, olha o dano que ela tomou Isso foi o Echo de Luden Que isso? Não vale não Ah Tá impressionado com o dano do Echo de Luden Não valeu Eita do cavalo Nossa, alguém dá dano na pop Que eu acho que o Pyke reseta nela Ah bom, se matasse eu ia achar um pouco impressionante Run Nossa Olha o Highlight da Vayne Passa Minion? O Q dele? Quando é facadinha? Não vale Eu dei mil de Gold Dei mil de Gold Katarina fechou o Rabadon Não tinha o que eu fazer Eu fiquei visível Aí ganhei assist Easy Solado Se eu faço a sobrancelha Faço, mas faz muito tempo que eu não faço Uns dois meses, acho Eu tenho preguiça Me dói, é chato Não é nem porque dói É porque dá vontade de espirrar Fazer a sobrancelha é muito inconveniente Mas eu faço É porque se eu não fizer Fica muito grande aqui Eu tenho a sobrancelha muito grossa Agora no meio eu tiro com a pinça Eu mesmo Comprei hoje uma pinça Comprei uma pinça Dois adaptadores de tomada E... O que mais que eu comprei? Mais alguma coisa Cortador de unha E o Mid comprou uma caixinha de som E vai comprar um violino Tá bem fácil esse jogo E vai comprar um violino